Aqui gente, o museu da UFPA, olha que lindo o museu, vou mostrar aqui um pouco para vocês e aí depois a gente vai entrar atrás de relatos de arrepiado. Raul é mediador da exposição do museu, que é um prédio antigo aqui, eu já mostrei para vocês ali na entrada, ele fica na esquina da José Malcher com a Generalíssima. Sabe quanto tempo tem esse prédio, Raul? Eu tenho 116 anos. 116 anos? Quando eu estou enganado. Tu sabes dizer o que já foi aqui? Antes era a casa do governador Augusto Montenegro. Já foi a casa do governador Augusto Montenegro, mas ele que mandou construir? Isso, ele mandou construir para ele, morou aqui durante oito anos mais ou menos, depois passou por várias famílias daqui da região até que a universidade comprou para ser a reitoria. Ah, entendi. Então já foi, além do governador Augusto Montenegro, já foi de outras pessoas, aí finalmente tornou-se propriedade da Universidade Federal do Pará. E aí eu vou te fazer uma pergunta que o pessoal das redes sociais quer saber, certamente, o que é o nosso foco, né? Antes de eu entrar aqui, eu conversei com um vigilante e perguntei para ele se ele já tinha visto alguma coisa. Ele disse, olha, eu não, mas teve um casal aqui, um casal de mediadores, que teve uma vez que eles saíram se batendo, tentando passar por uma porta estreita. Eu perguntei o que tinha acontecido e eles disseram que apareceu um vulto de um homem no meio deles e eles saíram correndo. E aí eu te pergunto, tu já ouviste falar de alguma história, tu já viste alguma coisa, Rô? Tem uma história, a gente pode ir até lá, tem uma escada dentro. Então vamos lá. Olha que lugar lindo, gente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um prédio lindo. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prazer. Agora, olha essa escada. Uma filha que conta que uma criança uma vez estava brincando aqui. Uma visitante. Uma visitante. E aí? Estava com o filho aqui e a criança estava aqui e ela viu uma mulher vermelha aqui. Nessa escada? Nessa escada sentada. Só que não tinha ninguém além da pessoa que estava visitando e mediador. E aí, essa é a história que conta. Dizem que essa mulher foi uma pessoa que morou aqui, que morreu aqui nessa escada e que ela aparece por aqui. Eu, particularmente, nunca vi nada. Eu já fiquei aqui até de noite, até 10 horas da noite e nunca vi nada. Nunca vi nada aqui. Mas eu também já estou muito acostumada aqui. Já trabalhei por muito tempo. Mulher de vermelho, é, Rô? Isso. E ela ficava sentada aqui. Aqui nos primeiros degraus. Nesses primeiros degraus, brincando com a criança. A criança estava brincando sozinha. E a mãe não entendeu. A mãe olhou? Olhou e ela brincando com as crianças, brincando sozinha. E ela dizia que estava brincando com a mulher que estava sentada aqui. E descreveu a mulher. Uma mulher de vermelho e tal. E qual foi a reação da mãe? A mãe ficou com medo. A criança ficou de boa, né? Porque ela estava uma pessoa normal. Mas ninguém, depois disso, essa única história que eu conheço daqui. Eu tenho as histórias dos dois mediadores. Tu me falava dos dois mediadores. Sim, eu já trabalhava aqui, só que eu não presenciei esse ocorrido. Mas conta que eles viram um gruto. E aí eles ficaram com muito medo, porque só estavam eles dois. Não tinha exatantes nesse momento. E eles saíram correndo, porque eles não conseguiram passar ali pela porta. Ficaram se espremendo. Tentando passar. Tem uma história também de uma outra mediadora que trabalhava aqui. Que a gente estava conversando ali na frente, onde a gente estava antes. E ela, de repente, viu ali, entrou alguém. Só que não tinha entrado. A gente procurou, procurou. Não tinha entrado ninguém. A gente não encontrou ninguém. Que entrou por a porta de lá, né? No final. Ela viu só entrar e depois você não viu. Um homem lá. E aí ela ficou com muito medo também. Mas isso também não viu. Eu, particularmente, nunca vi nada. Tu nunca vi. Eu não sou muito sensível para essas coisas. Nem sentiu presença. Não, eu nunca senti nada aqui. O que é estranho, por ser um prédio antigo. Pois é, né? Geralmente as pessoas... Veio, né? Mas eu acredito que não... Porque mesmo essa história dessa mulher, não tem nenhuma notícia de ter morrido alguém aqui. Não tem nenhum registro. Não tem nenhum registro disso. Então, não sei. Talvez não tenha morrido nenhum aqui. Mas por ser uma cloritativa, né? As pessoas tendem a achar e tal que tem alguma coisa. Eu também acreditava que deve ter e tal quando eu vim trabalhar para cá. Mas nunca, nunca tive. Mas teve outras pessoas que trabalhavam aqui comigo que já sentiram alguma coisa. Que já viram alguma coisa como essa outra minha. Esse outro estagiário que trabalhava aqui. Que via esse vulto. Teve esses dois meninos também que estavam aqui e que também não conseguiram passar pela porta. Mas é a primeira vez que tu escutou falar dessa mulher de vermelho? Ou antes dessa história? Não, logo quando eu vim trabalhar para cá, ela já tinha essa história. Então essa história é um pouco mais antiga. Ah, sim. Então outras pessoas provavelmente já viram essa mulher nessa escada, né? É bem para... É, é bem para a hora. Você já ouviu falar da história quando conhecia? É uma história que sempre com a procura de vermelho. Como é teu nome? Andressa. Andressa e... Mayara. Mayara. Vocês já ouviram falar de alguma história aqui? Já. Já? É... O segurança, o Marconi, ele estava ajeitando as iluminações para que abriam a exposição. Aí ele falou que viu um vulto próximo à escada. Aí... Essa aqui? É, nessa daqui. Nessa parede daqui. Ah, tem uma outra escada aqui. É a que desce para lá? Não, uma escada remorrilha para subir para... Ah, sim, sim. Uma escada de obra. Isso. Tá. Aí, então, ele pegou, saiu correndo, porque os vultos ficaram passando muito. E também teve outra situação, né? Não é só uma, mas os visitantes também percebem algumas coisas, tipo, uma exposição. Uma colega minha, estava andando aqui embaixo, né? E eu estava lá em cima, sentada no sofá esperando ela subir. Aí, eu vi uma coisa quando eu ia descer. Vi um vulto passar. Aí, eu pensei que fosse algo, tipo, virei rápido demais e pensava que fosse coisa da minha imaginação. Aí, eu desço, aí a minha fala, Andressa, tu viu uma coisa? Eu... Olha, eu vi sim. Ah, ela viu também. Vocês duas viram. Sim. E parecia com o quê? Um homem e uma mulher? Não, só uma sombra. Só uma sombra. É. Aí, teve outras que falaram que elas iam entrando aqui porque a gente tem que ligar as coisas, né? Ligar a iluminação e os vídeos. Aí, ela ia passando aqui para ligar o ar-condicionado. Aí, essa porta que estava aberta. Aí, ela viu uma pessoa, uma mulher sentada, olhando para a escada. Aí, ela veio correndo, desceu para ficar lá na guarida com segurança na casa. E a mulher ficou lá. Ela não veio entrar sozinha. Sim. Ela descreveu como era a mulher? Ah, ela disse uma mulher de cabelo preto e o vestido dela, isso não tem que ser meu... Entendi. Entendi. Isso eu acho que sou. Qual foi a história que mais te impressionou aqui, de todas essas que eu ouvi te falar, que ela que se deixou assim mais? Eu acho que dessa da minha colégia. Dessa daí. Olha só, interessante, né? Como, por exemplo, a tua colega tem essa habilidade de ver, né? Pelo jeito, né? Eu não tenho. Pelo que ela descreveu. Você já viu alguma coisa? Como é o teu nome? Mayara. Mayara, tu já viu alguma coisa? Não, eu comecei a trabalhar pouco tempo. Ah, tu trabalha pouco tempo. Eu costumo ver essas coisas, só que não deu tempo. Não deu tempo ainda. Tu está recente aqui. É. Eu cheguei a trabalhar só um mês antes. Eu só ouvi as histórias de vocês. Nunca vi nada. E essa história da mulher de vermelho aí, que o Raul contou para nós, vocês chegaram a ouvir outra história fora da criança? Não? Não. Não. E o que vocês acham disso? Olha, eu acho que não dá para ser ateu. Como é que é? Não dá para ser ateu, provavelmente. Não dá para ser ateu, né? Não dá para ser ateu aqui no Belém, né? Que é tanta história que se vale. E é algo assim que a gente cresce escutando, principalmente criança. Essas parentes que estão indo para o interior formou as suas rodinhas e começou a contar as suas histórias e eu acho que é muito nosso, assim. É verdade, é uma coisa que vem de geração a geração. A gente acaba, mesmo que, consequentemente, a gente acredita muito nisso. Mesmo que não tenha visto, nem respeita, de certa forma, o que a pessoa está falando, as pessoas vivem em relação a essas histórias. Legal, legal. Tá, vocês nunca ouviram falar, mas eles já devem ter contado da história lá da escada, da mulher de vermelho que apareceu na escada. Ah, sim, sim. Já? Sim. Essa é bem legal, essa daí, bem interessante. Deixa eu perguntar, eu posso postar a nossa conversa nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Belém de Arrepiar? Posso, sem problema. Eu agradeço demais aí pela gentileza de vocês falarem sobre o assunto, tá bom? Qualquer coisa, se aparecer outra história de Arrepiar, Raul, só entrar lá no direct ou no message. Parece que é um espírito novo. Tô legal. Dessa vez mais, tem a Marina, que a Marina trabalhou aqui, ela estava, se não me engano, acho que foi ela que falou que ela estava trabalhando um dia aqui sozinha e tocou o telefone. E aí? Daqui lá da frente, só que quando ela foi para lá para atender o telefone, estava desconectado. O telefone tocou desconectado? E cadê esse telefone? Tá ali. Bora olhar? A gente pode olhar o telefone. Olha só, gente. Gente, o telefone tocou. Mas eu sempre acho que é assim do lado, que alguma pessoa, que tem vários prédios aqui, né? É. O telefone tocou e não estava ligado a nada. Exato. Ele não sabe ligação para fora, só na morte. E aí ele estava desconectado aqui. Ela olhou? Ela olhou e estava desconectado, mas ela atendeu o telefone. E aí? Alguém falou? Não, não falaram nada. Não? Gente, olha só. Alguém querendo pedir alguma coisa aqui, né? Alguém querendo comprar da loja? Serviço de quarto. Aqui tem quantos quartos aqui? Eu tinha quantos quartos, sabe? Quatro quartos, mas sim. Quatro quartos. Quatro quartos. Era só... Eram só quartos, né? Era a primeira vez, na verdade, a primeira casa com o banheiro dentro. A gente tinha o banheiro dentro, então a gente ficava dentro das quartos. Ficava separado. É, 116 anos que o palácio tem. Nós não é, já estou no nosso tempo e o outro. Aí, quatro quartos lá em cima. Oi? Eu falei, ele me contou a história dos mediadores que quase não passam pela porta, porque eles viram uma ruta entre eles e aí ficaram brigando para passar primeiro, né? Aí tinha um senhor do lado dele também que disse que com calma não contava mais. Pô, gente, obrigado aí, ó. Quem quiser conhecer aqui o museu da UFPA, o Raul já explicou aqui que funciona só pela parte da manhã, não é isso? É, por enquanto a gente está só pela parte da manhã. Por enquanto, né? Por enquanto, geralmente funciona de manhã de tarde, mas por causa de uma atividade de pandemia e com a situação a gente está funcionando só pela manhã. E quantas exposições tem aqui, em total? Olha, a gente está com uma agora. A cada um, dois, três meses muda a exposição. Só que tem exposições novas aqui. Geralmente dura dois meses cada exposição. Aí isso varia também do calendário de cada uma. E aí a gente tem, assim, cada mês praticamente tem uma exposição nova aqui no museu. Entendi. Gente, brigadão, viu? Bom trabalho aí pra vocês. Museu da UFPA, gente, ó. E aí a gente temQué... PANAS 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 Obrigado.